Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo e eu resolvi continuar na sequência desde o vídeo anterior, porque eu estava com uma crise na base, porque se não, depois vão falar aí que eu roubei, então vamos dar uma acertada nisso aqui, eu mandei construir toda essa parte aqui, mas está tudo parado por enquanto, está tudo parado aqui, mas eles estão construindo, aos pouquinhos estão construindo lá, eu estou indo atrás de água quente, a crise energética foi porque eu comecei a utilizar várias linhas de energia daqui do meio aqui e não medi a quantidade que eu ia realmente utilizar, e aí tive esse pequeno problema aí, com o hidrogênio, eu consigo voltar aqui usando as rodinhas, mas eu tenho ainda muita energia sendo utilizada, está vendo, eu tenho essa linha de energia aqui, ela está usando essa bomba aqui, está usando todo esse sistema aqui, o que mais? vai usar esse sistema aqui depois, então eu vou fazer o seguinte, eu vou aproveitar que eu tenho 30 toneladas de carvão e eu vou, deixa eu ver essa linha aqui, eu vou usar carvão aqui, eu deveria usar gás natural, mas ele está muito longe, ele está muito longe, eu estou usando ele ali, ele está começando a acumular muito, deixa eu desabilitar essas usinas aqui, carvão, desativar elas, aí beleza, e produzir aqui, para ver quanto mais ou menos eu vou utilizar, a bomba não conta, a bomba não conta, são a bomba aqui debaixo, 240, 50, 60, 380, 90, 2 da conta, 1.200, 2 da conta, para eu tirar toda essa área aqui, vamos lá, esse bloquinho normal mesmo, carvão, vou colocar, vou colocar 3, caso precisar eu puxo mais uma linha daqui, dessa parte aqui, eu não vou pisar aqui, eu só coloco só o cabo condutivo mesmo, ligando aqui tudo assim, põe a bateria inteligente aqui, automatizo tudo, até dá para manter com hidrogênio essa parte aqui também, só que como eu produzi muito metal refinado aqui, só de aço eu estou com 5 toneladas, fora o que eu já gastei, aí me complicou um pouco, gasta muita energia a refinaria quando você começa a produzir em grande escala, matei todos os pacus, cadê toda minha carne? Cadê toda minha carne? Qualquer coisa errada? O raspo está fazendo, peraí, eu matei todos os pacus e cadê a carne? Estranho, tem 12 mil calorias de churrasco, rapaz, o cara não está colhendo não os frutos, eu baixei a prioridade? Agora sim, agora tem comida, pimenta, coquinha, eu tenho 70kg, peraí, onde eu peguei grão do trigo das levas? Onde eu peguei? Ah, peguei aqui ó, que é um bioma gelado, é que eu estou domesticando esse bicho aqui, que eu vou levar ele lá para baixo depois que ele botar o ovo, produção 4%, noturno, Mãe de fome, e não vai dar tempo dele botar o ovo, e eu não tenho como fazer o seguinte, Vou construir aqui um armazenador aqui, como é que está aqui? Vou colocar a barrela aqui, então o outro deve estar para morrer também, isso também está para morrer, vou colocar a barrela aqui, pode até botar o ovo, infelizmente não dá para alaçar esses bichos, aí fruto de seda, churrasco, 24.000, é, está fazendo churrasco e o fruto recheado, mas a carne do churrasco eu não sei onde foi parar não, a carne do churrasco foi para o saco, bolha príncipe, e aí como é que está a sobra do hidrogênio? Começando a acumular um pouquinho aqui Ah, parou o sistema aqui porque já encheu os trajes Mas esses trajes aqui ainda tem que levar Ah, tá subindo Não tá entrando toda essa quantidade de dióxido de carbono aqui O que tá acontecendo? Estranho? É, agora deu uma parada Mas entrou muito dióxido de carbono aqui Beleza, roda a rodinha aí Por onde é que tá vindo esse fio, esse fio Pode cortar aqui Opa, dei pausa Pode cortar esse fio aqui Tá, água quente Tá dando conta Vou colocar aqui Barrela Vamos pôr aqui uns Uns 10kg de barrela Minério consumível Barrela Aqui E aqui Já que tá minha barrela Prioridade 8 daqui Vai liberar a barrela pra lá pra cima 10kg é muito, será? 10kg deve ser pouco, né? Vamos colocar 30kg Para configurar aqui Essa bateria que eu esqueci 45kg de barrela 10% volta 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 Ava aqui, ava aqui, ava aqui. Tô metendo bronca aqui, né? É isso mesmo. Tem vapor aqui já. 2kg de vapor, tá pingando da onde esse vapor, hein, mano? Essa água tá vindo da onde? Cozinhando o petrolinho, bem na moralzinha. Vou sair dessa crise, ó. Já tá subindo ali o hidrogênio já de novo. Olha o tanto de dióxido de carbono que tá entrando aqui. É a água, né? É a água. Aqui não tem problema porque aqui ele filtra, mas esse outro aqui em cima aqui eu não coloquei pra filtrar. E aí, agora voltou a chegar a água ali, beleza. Tá pingando água aqui no sistema, ok. Aí, agora voltou a chegar a água ali, beleza. Aí, ok, beleza. Vou dar uma focada nessa outra fumarola aqui. Vou aumentar essa prioridade. Ixi, começou a construção dos canos. Chegou a água aqui? Aí, chegou a água. Tinha tanta água quente acumulada. Pior que eu tenho uma fumarola, um geyser de água quente ali embaixo, né? Cadê ele? Vou dar uma limpada nessa área aqui. Vou poder puxar essa água quente aqui também. Não tem tanta necessidade assim não. Assim que eu começar a puxar aquela água quente lá também, já... Já resolve, já. Desconstruir isso aqui. Vamos ver quanto hidrogênio tem, armazenado. Ainda, ainda não tá dando ainda. Essas são as linhas que eu tô usando aqui. Deixa eu dar uma conferida aqui. Tá, aqui tá parado. Ixi, tá construindo o cano. Vou colocar a velocidade debug aqui. Vou dar uma conferida. Aqui tá parado, aqui tá parado. Essa linha aqui tá parada. Essa linha aqui... Ah, tá. Entendi. Esse removedor aqui eu vou tirar dessa linha. Esse removedor aqui... Eu vou colocar aqui porque... Eu não vou conseguir espremer essa quantidade de limo. Eu acho que eu dei uma pequena exageradinha na quantidade de... Pronto, uso petróleo pra remover. Na verdade, uso petróleo... Os trajes também. Vou começar a acertar isso aqui. Eu não... Eu não vou mexer no gás natural agora, não. Tirei quieto lá. Eita, agora tá construindo o cano, hein? Peraí que se eu desconstruir isso aqui... Besteira. Ixi, agora tá construindo muito cano agora, mano. Agora o bicho pegou. Eita. Quero cancelar essa... Essa desconstrução aqui que eu fiz. Porque... Tem que esperar construir aqui, ó. Primeiro. Porque senão os trajes vão ficar sem eletricidade. E eles não vão passar pra lá. Peraí. Quanto não for a construção de cano... Vai que vai. Olha lá. Eu vejo o pessoal sempre perguntando pra mim por que que trava. Cara, não tem jeito, mano. Não tem como resolver, mano. É... É otimização do jogo mesmo. Pode ter um computador muito bom. Não tem jeito. Vai chegar uma hora que isso aqui vai acontecer. É que a maioria dos caras que jogam ONI aí, que vocês veem por aí pelo YouTube afora, as bases dos caras dificilmente ficam muito grandes. Dificilmente. É um ou outro que a base fica muito grande. Mas, normalmente, se a base do cara tá muito expandida, ele tem sistemas bem simples de encanamento e tal. Essas coisas, entendeu? Mas... É... O que ajuda muito, com certeza, é memória e processador, tá? A placa de vídeo não influencia muito não no jogo. A memória e processador faz uma baita diferença. Olha lá, cada cano é uma travada. Aí, parou de construir cano, para de travar. Vou dar uma acertada nesse... sensor aqui. 95... É que eu fiz vários sistemas, né? Para dar prioridade para um tipo de água. Vou esperar. Vou fazer o seguinte, eu vou esperar eles terminarem de construir todos esses canos aqui. E aí, quando eles terminarem, eu já retorno. Senão... Já viu, né? Beleza, acho que já... Acho que aqui já era. Só fechar agora, eu acho. Deixa eu dar uma limpada aqui primeiro. Um monte de argila aqui no chão. Demorou um pouquinho, porque... Embaçado. Foi demorado o negócio aqui. Muito mais demorado do que eu esperava. Dar uma limpada aqui só. Eles carregam bastante peso. Não tem muita coisa assim não, aqui para carregar. Como é que eles não carregam mais de um material, né? É um erro. Deveriam carregar mais de um material. Como é que está aqui? Está cozinhando ainda. Tá bom, está cozinhando bem devagarzinho. Olha lá, está puxando devagarzinho o petróleo. Está ótimo. A temperatura está mantendo aqui. 114 graus. Deixa eu ver aqui. 116, está bom. É só deslimpar aqui. O sistema já está funcionando. Entra água poluída aqui. Hum... Temos um erro aqui, né? O sistema já está funcionando 100%. Entra água poluída aqui. Hum... Temos um erro aqui, né? Temos um erro aqui que... Temos um erro aqui que.... Isso aqui está errado. Temos uma quebra aqui. Temos uma ponte aqui. Facilei. Peguei duas saídas brancas para uma saída verde. Não pode fazer isso. Não é só quando liberar aqui. A prioridade é desse cano aqui. Olha lá. A prioridade é aqui. E aí. Beleza. Vai esperar a fumarola dormir de novo. A fumarola é de 4kg. Espera ela dormir, eu ligo essa bomba aqui para colocar em vácuo aqui dentro. Para deixar mais eficiente esse sistema. Mas aqui está pronto. Agora eu já estou puxando água quente daqui também. É. Uma hora ela parou. Ligar a bomba. Só essa bomba está ligada no sistema. 240 watts. Vou deixar rolar aí. Deixa eu ver se já construíram o cabo aqui do... Já construíram. Esse aqui então eu já posso tirar. Acho que o hidrogênio deve estar sobrando já a essa altura. Caramba, ainda não? O que está acontecendo, hein, mano? Estou usando as três bombas. Era para estar sobrando muito hidrogênio já. Deixa eu ver. Pegando esse sistema aqui. Esse sistema... Isso aqui está saindo... Daqui. Ah, era daqui, ó. Dessa linha aqui. Olha, está cheio todas as... Aí, está começando a acumular agora. Beleza. Quando começar a encher ali o reservatório, eu paro. Fica de olho nessa bomba aqui. Senão ela vai começar a puxar vapor para fora. Ah, já está puxando o dióxido já. Quantos gramas tem aqui? 60 gramas. Beleza, já vai entrar em vácuo ali. Quanto falta para a fumarola voltar? Caramba, 50 segundos. 26 gramas. 24, 23. Tem que desligar. Acho que com isso aqui agora a gente resolve temporariamente nosso problema de água. Ó, já entrou em microgramas já. Na verdade, acho que é miligrama, né? Miligrama é miligrama. Micron é... É mil, né? Mil vezes. Ok. Esse bioma aqui está interditado. Produção agora de água poluída vem do petróleo. Que eles estão... Aí, está de boa. Agora estou gastando petróleo para isso. Está gerando mais dióxido de carbono. E eu preciso dar uma limpada aqui depois. Começar a ajeitar esse dióxido de carbono aí. A área aqui também tem que isolar. Tem bastante trabalho ainda. Preciso de duplicante aqui. Mas o objetivo era sair daquela crise hídrica lá. Deixa eu ver como é que está aqui as bolinhas. Morreu de fome? Agora ela vai ficar comendo aqui aos pouquinhos. Deixa eu ver a outra. A outra está comendo. Está comendo devagarzinho. Soltando o cloro aqui. Ela está comendo ao mesmo tempo. Olha lá. Ela fica com fome e depois não fica. Fica com fome e depois não fica. Tempo de reprodução 21%. 21%. Ok. Agora vamos colocar aqui agora. Lá embaixo já está resolvido. Vou colocar aqui um bloco adiabático. E aqui é a nossa primeira brecha para o espaço. Vou cavar aqui primeiro. A 6 de comida. Mas já deve estar nascendo já o... Está mesmo. 93%. Eu só não entendi onde foi parar toda aquela carne que eu matei dos peixes. Vou reabastecer isso aqui. E aqui. E aqui. Muito estranho. Sumiu toda a minha carne. Beleza. Esse aqui também está comendo devagarzinho. Morrer eles não morrem mais não. Esse aqui está esperto. Esse aqui já ficou do lado do reservatório já. Do armazenador. O problema é que vai ser ovo de bolinha príncipe. Porque tem uma bolha densa aqui do lado. Mano. Essa bolha densa usou o esquema. Tem um ovo aqui, né? Ele já botou um ovo já. Ovo de bolha príncipe. E esse outro aqui. O outro aqui está sozinho. Ele vai botar ovo de bolha barulhenta. Provavelmente. Ah não. Príncipe também. Não estiver com bolha príncipe. Vou dar uma bolha príncipe aqui. Vou mover a barrela aqui para o chão. Mano. É difícil, viu? Essas bolinhas é complicado, viu? Você querer deixar no esquema que você... Deixa eu incubar aqui uma bolha príncipe. E o três já. Vou colocar aqui. Vamos por uma estação. Que beleza. Pet aqui. Cloro. Aí, alimenta esses peixes aí. Vou dar uma olhada lá em cima. Eu tinha... É, um é aqui embaixo. Vou colocar o dois lá em cima. Facilitar as coisas. Controu dois aqui. Tudo cheio. Os trajes. A chance de botar ovo de bolha príncipe é muito alta. Porque tem dois tipos de bolha diferentes aqui. Tá vendo? Os dois estão com 88%. Eu precisava de uma bolha príncipe aqui no lugar dessa aqui. Para ela botar a bolha barulhenta. O problema é que não vai dar para ela colocar dois ovos. Provavelmente. Ela está com 58 anos. Está escovada. Está soturno. É, eu vou ter que produzir eu mesmo lá embaixo. Vou ter que produzir aqui. Eu vou ter que manter essa bolha príncipe aqui. E eu vou ter que tratar isso aí aos poucos. Falando nisso, eu ainda não fiz o vídeo das bolhas, né? Caramba, eu acho que é um dos vídeos mais antigos que eu estou devendo, eu acho. Vou providenciar isso aí depois. É que os vídeos tutorial, cara, atualmente para mim... Nossa, dá muito... Ih, caramba, é sobreaquecido. Muito cloro aqui, ó. Ah, mas também é de cobre essa porcaria. Constrói isso aqui e faz um de amálguma de ouro. Aê. Esse DRECO aí, não é para tratar esse DRECO aí, não. Deixa eu ver o que ele está chamando. É o DRECO mesmo. É o DRECO. Não sei, ele está chamando alguma coisa aqui que não era para estar chamando. É até mais fácil colocar uma bomba aqui e puxar isso aqui logo, né? Mas não, eu estou inventando. A água está ok agora. Só deixar aqui no vácuo. Um pouco de água está sendo poluído aqui ainda. Venho. Não era para ter a água poluída aqui dentro, não. Pior que tem mesmo, olha lá. Entra em vácuo aqui. Falta para ativar 0.25B. Agora vai dar. Ok, com isso aqui a gente tem água suficiente para as duas fumarolas ser resfriada. Puxar a água direto para o sistema aqui. Que ainda não está acumulando. Iria estar acumulando água quente já, hein? A remoção de dióxido de carbono está de vento em pouco aqui. Não preciso separar mais. Não é, não é, não é, não é, como é que se diz? Não é eficiente você colocar removedor de carbono assim um do lado do outro. Dá para que você dê pelo menos um espaço entre eles. Porque cada um puxa 300 gramas aí e acaba normalmente ficando abaixo. Os do meio aqui acabam ficando com menos rendimento. Beleza, é isso aí. Temos água. Hidrogênio. Vamos acumular ou não? Vamos acumular o hidrogênio. Ok. Espaço. Ficar esperto para eles não voltar para cá com o traje. Ficar de olho aqui para eles não voltar com o traje, porque eles vão querer descer aqui, ó. Vou trancar essa porta. Será que tem o suficiente para eles construírem tudo aqui? Vamos ver. Não estou visto não, né? Posso construir de rocha máfica. Foco adiabático. Obsidiana. O segmentar. Granito. Rocha máfica. O problema da rocha máfica é que ela tem o calor específico baixíssimo, né? Ela é termorreativa, né? Valor específico baixo significa que ela aquece ou resfria muito rápido. Acabou dormindo ali, o cidadão. Aí que eu quero fechar aqui para eles não entrarem na base com o traje. Tirou o traje. Libera os presos. E aí, ótimo. Ninguém entrou com o traje. Temperatura... Bem baixa ainda. Aqui seria bom eu fazer... Bloquinho de fundo aqui. Vou fazer de rocha máfica mesmo. Porque ela já está geladinha. Pronto. Aí. Está de bom tamanho. A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino para ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho